O nosso presente está para invitar o povo de Aruba para um evento que vai tomar lugar no dia 25 de April, 26 de April e 27 de April, com o evento de FLI. Aqui está mais ou menos para oito anos que nós vamos organizar. E o ano aqui, o mês depois do ano passado, nós vamos organizar um dia domingo com o FLI mais grande, na categoria de 3, 4 e 5 metros, nós vamos organizar junto com o SEITAR. O SEITAR está o main sponsor para um evento grande aqui e de que nós vamos invitar o povo de Aruba para atender. O turno é três dias para o FLI com nós temos. Nós vamos organizar o dia domingo, com o 25 de April, para o setor de noite, com o GESONOR, que nós podemos aproveitar das competências de FLI de luz. E a noite de Jaberna está patronizado para a nossa companhia Elmar Envy e já sabre, nós vamos começar a noite com o setor de noite com o FLI mediano. E já domingo, 27 de April, nós vamos começar a noite, terminando o setor de noite com o FLI grande. E o FLI grande é um evento que está atraído mais a gente. Nós vamos invitar vocês para vir ao nosso campo de futebol que está situado atrás da Missa de Católicos no norte e cerca de Adam. Também, nós vamos avisar vocês de que nós, que três dias aqui, o nosso bar e a nossa cozinha está muito bom para a gente. E o telefone que nós vamos fazer para os três eventos aqui para o nosso clube de futebol, que está junto a um bom nome de Sport Club United, conhecido como ex-Young Aruba. Nós temos mais ou menos até o weekend aqui, começando Jaberna, 25, Pascetoria Noce, FLI de Luz, já sabre, 26, FLI na mediano e já domingo e FLI na grande.